Isabela, você caiu da cama? Caiu? Fez dor doido? Chegou Como que você chorou? Como? Como que a Zabelinha chorou? Mas doeu como? Então, mas doeu? Mas deu aqui o cabelo Ah, é? E a Zabelinha chorou? Ah Como? O cabelo É? Como que a Zabelinha chorou? E cadê o vagabundo? É mesmo Cadê?